Na Amazônia, o turismo sustentável conseguiu acabar com a pesca ilegal no rio Marié e trazer benefícios para as comunidades indígenas. O projeto é de um empresário apaixonado pela pesca esportiva do Tucunaré Açú, um peixe gigante que chega a pesar 13 quilos. Na última reportagem da série do Jornal da Globo, em parceria com o Globo Natureza, os repórteres Janaína Lepre e Marconi Matos contam como foi essa aventura a bordo de um barco luxuoso no coração da floresta. Um rio e o encontro de dois mundos. John, norte-americano, praticante de pesca esportiva. Seu Sebastião, indígena, vive na Amazônia. John usa uma isca conhecida como fly. A vara de pesca custa 900 dólares. Tem ainda a linha e a carretilha especiais. Seu Sebastião aprendeu com o avô a pescar com a isca feita de cipó, a pinauaca. Não é tudo que sabe usar ela mesmo. E nem fazer. Nem fazer. Cada um com o que tem à procura do mesmo peixe. Nessas águas vive um dos maiores peixes da Amazônia, o Tucunaré Açú. Aqui já foram encontrados peixes dessa espécie de até 13 quilos. Nós estamos em território indígena e por isso, até alguns anos, somente os indígenas podiam pescar nesse rio. Mas agora a pesca esportiva, aquela que não mata o peixe, é permitida. Com regras. É por isso que John veio até o rio Marié, um afluente do Rio Negro, na região da Cabeça do Cachorro. Aqui, faça chuva ou faça sol, a temperatura mora na casa dos 40 graus. E às vezes, o maior peixe predador da Amazônia abusa da paciência do pescador. Mas no dia seguinte... Inacreditável. É um peixe grande. É pra isso que a gente veio aqui. Dizem que tirar um Tucunaré Açú da água é um desafio tão grande quanto pescar o peixe. A foto é a única lembrança que John vai levar pra casa. 79 centímetros. 17 libras. São como 7,5 kg. Esse é um momento super importante, porque é a hora que o John vai soltar o peixe na água. Viver uma experiência dessas na Amazônia não significa ter que passar a perto o tempo todo com o calor, com a chuva, com os insetos. Dá pra ficar hospedado num lugar como esse aqui, onde o chefe de cozinha prepara o jantar todas as noites. Onde dá pra relaxar depois a pescaria numa sala super confortável, com sinal de Wi-Fi e ar-condicionado ligado 24 horas. Agora, o mais incrível mesmo é a vizinha. Na verdade, nós não estamos em um hotel. Nós estamos em um barco-hotel, bem no meio da floresta. E tem mais. Esse barco não fica aqui parado o tempo todo, não. Todos os dias ele navega por quilômetros e quilômetros no rio Marié, em busca do gigante da Amazônia. O barco-hotel viaja pelos 800 quilômetros do Marié. A vista é sempre panorâmica e os fins de tarde inesquecíveis. Essa vida existe e custa caro. Cerca de 18 mil reais por pessoa, incluindo um voo de mais de três horas em um hidroavião, que pousa no Marié com mais suavidade do que muitas aterrissagens em terra firme. Jim é ambientalista e já pescou em vários lugares isolados do planeta. As pessoas acreditam que quando você usa os recursos, eles acabam esgotados. Mas esse não é o caso. Os recursos podem ser usados de uma maneira significativa para o benefício das pessoas e com um apelo para o ecoturismo. É justamente essa a ideia do projeto da pesca no rio Marié, que começou em 2014, depois de muita conversa. Além da empresa, participaram IBAMA, Instituto Socioambiental, FUNAI e representantes de 15 comunidades indígenas. Se eles não participarem de um projeto que é deles, não vai funcionar. Para nós, nosso objetivo maior, pela montagem desse projeto, é para a gente ver a melhoria das comunidades. O primeiro passo foi acabar com uma pesca ilegal. E matava o peixe. Matava o peixe. E levava todos os peixes. A empresa de turismo comprou barcos e construiu três postos de vigilância, onde os indígenas ganham um salário mínimo para cuidar do rio. Eles também são guias nos barcos de pesca. A gente procura o lugar onde tem o peixe. A gente fala para o guia branco e ele indica para o turista onde está. No primeiro ano, foram só 39 turistas. Quase um teste para medir o impacto ambiental. Na temporada passada, já foram 107 pessoas. Rodrigo diz que serão pelo menos 10 anos para recuperar o investimento de 2 milhões e meio de reais. Existe um contrato entre a empresa e a associação e a federação das organizações indígenas aqui do Rio Negro de 10 anos, renovável por mais 10, 10. Então, ele é um projeto de longo prazo. Parte do dinheiro sobe o marié por centenas de quilômetros. Chega às populações indígenas que vivem às margens do Rio Negro. Lugares onde a generosidade é maior do que a falta de recursos. Nas refeições, cada um traz o que tem em casa. 250 famílias indígenas recebem 10% do que os turistas pagam. Em três anos, foram arrecadados quase 460 mil reais para as comunidades. Pouco mais de 30 mil reais para cada uma. Aqui em Itapuruquara, Mirim, os indígenas pegam a canoa e seguem pelo Rio Negro até uma fonte de água mineral, onde buscam a água que usam para cozinhar, para beber. São várias viagens como essa, com um panelão, por dia. Foi esse problema que a comunidade escolheu resolver com o dinheiro do projeto da pesca. Agora, o painel solar vai gerar energia para bombear a água até as casas. Já na pequena MAF, luz era só do dia. Mas o maior objeto de desejos já chegou. Um gerador. E também um aparelho de rádio. Tudo bem aqui, não tem ninguém doente, está tudo bem, saúde aqui. É o caminho mais curto para pedir socorro, num lugar onde o Rio é a única estrada. Essa comunidade correu para terminar a escola, que há dois anos estava sem telhado. As aulas antes eram em casa, em barraca, nós fizemos com a palha. Também era de palha o teto desse centro comunitário, o coração das comunidades indígenas da região. Esse aqui dura mais, vai demorar para cair. O objetivo disso é que a gente possa futuramente ter um circuito de turismo aqui na região do Rio Negro, onde a gente possa protagonizar sempre isso. É preciso conhecer, é preciso ter afeto, é preciso gostar para você compreender mesmo a importância de preservar esse lugar. E do trabalho mesmo que essas comunidades estão fazendo para preservar esse patrimônio que é a Amazônia. Não, não é? É preciso conhecer-se. É preciso ter afeto, é preciso ter afeto. Obrigado.